E o jornalista Luiz Ellinger, ele que é ex-diretor da Rede Globo, teceu alguns comentários bastante pesados sobre o Silvio Santos em um texto que ele escreveu na sua rede social que dizia o seguinte No Brasil, morrer vem com anistia automática e bajulação. É indiscutível que Silvio Santos está no topo na história da nossa televisão. No seu gênero, prefiro chacrinha, ele disse, o maior apresentador de programa de auditório, O baú da felicidade, que ganhou de presente, era uma picaretagem. Lançou a Telecena, um modelo de aposta proibido, disfarçado de título de capitalização. Sem lastro, só não foi candidato à presidência da República, porque foi considerado inelegível. Apoiou todos os presidentes e se dizia office boy de luxo do governo, de qualquer governo, como outros magnatas da comunicação, como Roberto Marinho, apoiou o golpe militar. Mas foi além. Ele mesmo admitia que ganhou o canal de TV do general ditador Figueiredo. Nos intervalos, exibia campanhas com o slogan do regime militar. Brasil, ame-o ou deixe-o. No governo, Bolsonaro voltou com a semana do presidente exibido na ditadura. Tirou o prêmio musical de uma candidata negra, contrariando a escolha do auditório. Em 2010, descobriu-se que seu banco pan-americano fez operações fraudulentas de 4,3 bilhões, o maior escândalo financeiro da década. Não perdeu patrimônio, muito menos a concessão pública do SBT. Furtou o projeto original do BBB, batizou de Casa dos Artistas. Ninguém se recorda da covardia contra Zé Celso e o Teatro Oficina. Enfim, um dos ícones da nossa TV. Mas, santo, só no sobrenome. Foi o que disse aí o Luiz Ehringer, o jornalista, ex-diretor da Globo, em um desabafo, em uma informação que ele passou. Enfim, detonando mesmo o Silvio Santos. O que você achou desta atitude? Comenta aí.